Como professora de Direito Internacional, eu estou vendo a repercussão internacional do que está acontecendo no Brasil. Ela não é nada positiva. A questão de probidade do Brasil está em jogo. Todas as entidades internacionais estão preocupadas com a questão ética. Como pode? A OEA ontem fez uma visita à presidenta Dilma, quer dizer, o Luiz Almagro, que é presidente, secretário-geral da OEA. Ele veio e quis fazer uma conversa no sentido de não conseguir compreender. A América Latina tem dificuldade, a América como continente tem dificuldade, o mundo tem dificuldade de entender como é que pode esse processo de impeachment ser processado do ponto de vista ético por alguém que não tem nenhum tipo de acusação. As palavras dele, que eles julgam uma pessoa que não está imputada, nem indagada, nem acusada. Estamos verdadeiramente em um mundo no qual os parâmetros éticos se subverteram completamente e que nos parece que esse também não é o caminho. E o New York Times também entrou numa posição como essa, também com uma fala sem entender muito bem. A fala deles é forte. O mundo assiste bestializado à presidência da República do Brasil ser submetida a um processo de impeachment por uma Câmara Federal, em que 60% dos seus deputados enfrentam sérias acusações de suborno, fraude eleitoral, desmatamento ilegal, sequestro e homicídio. Quer dizer, a visão contra nós é muito negativa e esse é um momento de reflexão de qual papel é que nós queremos jogar nesse processo, como cidadãos e também, no caso dos políticos, como deputados. Obrigado.